Bom meus amigos do canal Vem com o Joe, vocês estão bem meus amigos? Tudo tranquilo? Falei pra vocês do show da Juliette que ia acontecer, acabei de chegar aqui no Espaço das Américas Tá cheio aqui ó, acabei de chegar o show vai acontecer hein Falei pra vocês 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 Falei Falei pra vocês 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 Falei pra vocês